Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui mais uma vez Laranja, beleza? O que você vai relacionar a abelha com laranja, pessoal? Polinização Correto? Se você não tiver polinização no seu pé de laranja, você não vai ter bastante fruto E vai ter uns frutinhos pequenininhos, beleza? Pessoal, eu postei um vídeo anteriormente, faz uns meses Que foi da polinização, as abelhas polinizando esse pé de laranja e outros pés Aqui no chão estava forrado, estava branquinho E o pessoal gostou bastante e eu vim trair o resultado pra vocês É isso aí, ó Quem lembra, o vídeo vai estar aqui na descrição ou então passando aqui no card Basta você prestar atenção no vídeo aqui em cima, na aba aqui em cima do vídeo aqui, ó E você vai ver aí passando o vídeo que eu postei, correto? Da polinização, alguns meses atrás Pessoal, esse bel laranja deu em torno de 20 caixas mais ou menos Eu vou calcular por alto, beleza? Eu não vou calcular correto, que eu sei que dá mais Então, pessoal, o resultado foi fantástico Laranja muito grande E vou chegar mais perto e mostrar pra vocês aqui, ó A laranja que não consegue apapar, pessoal Olha aí, ó Correto? A laranja dessa hoje no mercado é custando 5 centavos, em torno de 5 centavos aqui Beleza? E a gente vai estar vendendo aí, ganhando bastante dinheiro Pessoal, não colhemos mel esse ano bastante Colhemos pouca coisa da laranja Mel da laranja Mas vamos vender o fruto O importante é isso Tempo polinizando As abelhas polinizou E a gente teve o resultado, beleza? Não tem resultado de uma forma, de outra tem Então as abelhas é esse papel, pessoal Esse papel que ela faz Não dá de um jeito, dá de outro Então, mais pra frente A gente vai ter uma Uma terra que a gente tem aqui, pessoal A gente vai estar plantando somente laranja Beleza? Foi um pomar Muito grande De laranja Então vamos levar minhas abelhas A maioria pra lá Certo? Então a gente vai estar trabalhando aí na multiplicação de chamas Pra isso Esse ano agora Confem em Deus A gente vai começar Que o ano que vem Elas vão começar a floreir As mudinhas E aí é a hora das abelhas Estarem pra desganhar Correto? Então, pessoal Forte abraço Então tá o resultado Se inscreve se você for novo aqui no canal Se você gostou do vídeo Deixa o like Ativa o sininho da notificação Porque você vai estar recebendo mais vídeo Desse canal Beleza? Ou seja Desse modelo aqui Pessoal E nem só desse modelo Muitos vídeos virão Basta você Assinar o sininho da notificação E vem muita novidade Você que se inscrever Vai matar de a pau Garanto pra você E se você quer participar Do nosso grupo do WhatsApp Basta aí na descrição desse vídeo Pegar meu WhatsApp E me chamar Quero participar do teu grupo Do WhatsApp De apicultura Beleza? A gente fala apicultura, pessoal Mas que é Mais É Mais focado na apicultura Mas de tudo Se você estiver lá No nosso grupo Postar um pouquinho Do seu dia a dia Não importa, pessoal Desde que você não fale palavrão A gente aceita você lá sim Forte abraço Fica com Deus E é nóis Fui! Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Obrigado.